Na semana de combate ao câncer, policiais rodoviários federais realizaram uma operação diferente. Quem conta essa história é o repórter Antônio Carlos Silva. Orlando tem 21 anos. Há 4, ele luta contra uma leucemia. Comecei a fazer o tratamento, tive que mudar para Cuiabá, né? Morei aqui 10 meses, e aí entrei em manutenção, fiz o tratamento todo certo. E agora, no meio do ano, quando eu estava há um ano já fora de tratamento, eu soube que a doença rescindiu, né? Então eu tive que começar a dar início ao novo tratamento, né? E agora já estou há 5 meses nesse novo tratamento. Ele foi um dos pacientes do Hospital de Câncer de Mato Grosso, surpreendido com uma operação. Policiais rodoviários federais entraram na unidade filantrópica de saúde para raspar o cabelo e até a barba. A ação foi realizada simultaneamente pela PRF em 8 estados brasileiros. Ela é solidária às pessoas que buscam a cura do câncer. Esse é um ato que a PRF quer trazer para a sociedade para que a gente reflita sobre essa condição e entender que essa parte da vaidade fica em segundo plano diante de outros problemas mais graves. Através de colegas de Goiás que tiveram essa iniciativa em 2014, percebemos que podíamos ajudar ainda mais. Como nós estamos em todo o Brasil, nós sensibilizamos os policiais de que a gente precisava trazer essa alegria para as crianças, né? A figura do policial, do herói que a criança tem, para dentro dessa instituição que tanto faz por essas crianças para que a gente pudesse desvir das vaidades do cabelo, daquela autoridade que se tem na rodovia para passar um dia com elas e trazer essa amorosidade. Para quem tem câncer, ficar careca é um rito de passagem para a cura, principalmente quando o paciente é uma criança, é um adolescente. Uma atitude louvável, né? Porque o paciente deve ser tratado como um todo, a parte do corpo, da mente e da alma, né? E o tratamento psicológico é feito não com remédio, mas sim com atitudes. Então, estão de parabéns os colegas que estão fazendo essa campanha e o paciente se sente acolhido, sente que tem pessoas que importam com ele, que estão ajudando no tratamento, com certeza vai ser mais fácil a jornada desses pacientes. A solidariedade, ela é contagiosa. Temos que ser solidários. A mãe de Orlando reconhece a importância de todos os apoios na cura da leucemia do filho. Isso é muito bom, é gratificante, né? Saber que as pessoas se concentrizam, né? Com o que a gente está passando, o que eles passam, o que não é fácil, né? O tratamento é longo, né? É dificultoso. Mas eles são guerreiros, vixi? Essas crianças, ó, é de tirar o chapéu.